Olá, nessa edição do programa Sena Aberta, eu vou falar de teatro, eu vou conversar com a Yarla Ribeiro, que há muitos anos, ela vai contar pra gente quantos e como, ela faz parte do grupo Manitas de Teatro, que é um grupo que surgiu em Timon e acabou ganhando as terras maranhenses e as terras piauenses, a gente vai conversar sobre isso agora, bem-vinda, Yarla. Olá, Alexandre, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você pelo espaço cedido, você que sempre nos ajuda aí, tanto na parte de produção, quanto dando esses espaços pra gente estar aqui falando da nossa arte. É sempre um prazer, agora relaxa, mulher, aqui não é o palco não, no palco você fica muito mais à vontade, né, porque, até porque, eu queria saber como é que faz, porque no palco eu não fico à vontade, eu não fico. Pois é, no palco, dizem que os artistas, quando entram no palco, eles se transformam, eu acredito que seja isso mesmo, porque as pessoas que me veem fora, que me veem nas ruas, elas dizem, meu Deus, é tão diferente te ver na rua e te ver no palco, eu digo, deve ser porque na rua é a pessoa, e no palco é a atriz, né. Agora, quando você fala diferente, essa questão, essa percepção mesmo da timidez, você é uma pessoa tímida? Muito, super, eu comecei a fazer teatro na escola, porque eu tinha dificuldade de apresentar trabalhos, essas coisas, e o professor de história, né, eu gostava muito das aulas dele, ele disse, Alô, você é tão inteligente, sabe tanto de história, por que você não procura fazer uma coisa pra tirar essa timidez? E eu digo, mas o que eu vou fazer? Ele disse, teatro. Na verdade, ele já estava pensando em montar um grupo na escola, né, e estava procurando as presas, e meio que eu fui uma das cobaias, e aí comecei a fazer na escola, e daí... Bom, você começou, faz quanto tempo? Quantos anos de carreira? Ah, só no Humanitas, eu faço, nesse ano de 2019, 15 anos, né, que estou... Debutando. Aham, no Humanitas, o Humanitas tem 19, faz 19 esse ano, e eu faço 15 de Humanitas, mas já vinha fazendo há um bom tempo na escola, então, por aí vai, né, são uns 17 anos de teatro. Ah, é, tá bom, tá bom demais. Agora, assim, quando você falou assim, ah, nossa, Alexandra, tem a questão de eu estar tímida, e não estar tímida, e por aí vai. Mas, vamos falar de personagens, por exemplo, que personagem, um personagem, vários você já fez, mas me cite um que tenha sido completamente diferente, explosivo, né, louco, digamos, sem timidez total. Herodíades, eu pensei nisso. Herodíades, na Paixão de Cristo, que eu fiz dois anos consecutivos, na Paixão de Cristo de Timó, e é um personagem muito forte, era uma vilã, né, Herodíades, ela foi a responsável, geral, pela morte de João Batista, né, porque foi um plano. Ardilosa. Muito, ela era muito ardilosa, tanto que quando o Júnior me deu esse personagem, e aí ele disse assim, você vai fazer Herodíades, e o Herodíades vai ser Domingos Tourinho, e eu digo, meu Deus, eu fiquei, né, porque o Domingos Tourinho, ele tem uma carreira muito consolidada em São Luís, no Maranhão, e é um grande artista, um grande profissional, eu digo, meu Deus, será que eu consigo? Fiquei super amedrontada, ele disse assim, não, você consegue, você tem potencial. E fiz, eles gostaram bastante, que tanto no ano, é, suposto, eu fiz novamente Herodíades. No ano seguinte você fez com o Vitorino? Com o Vitorino. E essa, e não deixa de ter, mesmo sendo uma história dramática, de tendo toda essa carga, a personagem ser uma personagem ardilosa, perigosa, enfim, tudo que é oza de ruim, né? É, né, né? Tudo que é oza de ruim é ótimo, né? É, tipo, não deixa de ter uma loja cômica também. Sim, sim, sim. Principalmente pela, pela, por essa troca, né, com Herodes. E Herodíades, era uma mulher, ela era completamente louca, ela arquitetou todo esse plano e ela estava ali, e se fingia para o Herodes que não estava acontecendo nada, e ela armando tudo, nas costas dele, ela se fazendo de doida, e ela, Herodes, não se preocupe, nossos problemas acabam bem doida mesmo. Ela é louca. Vamos falar de outros personagens que, que tenham sido, é, relevantes. Na própria Paixão de Cris, você fez Maria. Maria, é, eu fiz dois anos Herodíades, fiz Verônica, né? E, que foi o meu primeiro personagem que tinha uma falinha apenas. De uma fala. Uma fala. Você lembra da fala? Deixa eu passar, deixa eu passar. Era só isso a frase. E aí, acabou que a Odirene disse, minha gente, ela é ótima, eu vou crescer essa frase. Não pode falar só isso. Mas aí, eu fiz Maria, né, que esse, para mim, foi um dos personagens mais marcantes da minha vida, porque é a mulher mais importante do mundo até hoje, né? Nunca se ouviu falar numa outra mulher que tivesse tamanha importância. Até porque foi a mãe, foi a mãe de Jesus Cristo, né? Foi a escolhida. É a mãe de Jesus Cristo, foi a escolhida para ser. Então, foi um personagem maravilhoso. Eu me emociono bastante quando eu falo desse personagem. Que, aliás, as falas nessa montagem da Paixão de Cristo não eram tão grandes, mas a carga emocional da personagem era tão forte que ela, você, ela parecia falar o tempo todo. É, sim, sim. Nos ensaios mesmo, que a gente sempre fazia a céu aberto lá na Praça São José, quando dizia assim, vamos gravar a cena de Maria, a população parava, a gente estava aqui ensaiando, os atores que estavam esperando para fazer suas cenas estavam todos chorando, a população também, porque era muito forte, né? Você, para uma mãe, saber que seu filho vai ser morto, vai ser crucificado, é muito dolorido. Aí vem as comédias, enfim, teve a das freiras, como é? As Sete Irmãs. As Sete Irmãs. As Sete Irmãs, que a gente... Como era a tua atuação nessa peça? Nas Sete Irmãs eu faço a Irmã Benigna, é a freira mais nova do convento. É boazinha? Estudou dança, não queria ser freira. Está lá, por algum motivo, que eu não vou contar, né? Só quem for assistir o espetáculo, a gente vai voltar com As Sete Irmãs também para a Cartaz. E eu ganhei um prêmio com As Sete Irmãs, com a irmã Benigna, que foi atriz de revelação do ano de 2016, do Troféu das Melhores do Teatro Piauiense. A gente, com esse espetáculo, fomos indicados em oito categorias, né? Bem Oscar, né? Bem Oscar. E ganhamos melhor figurino com o Hugo Leonardo, atriz de revelação comigo e ator de revelação com o Marcelo Rego. Que bom, show de bola, né? Você não me contou, ela é boazinha? Ou ela é mais uma... Ela fica nesse limiar? A irmã Benigna, ela é um tanto que sapeca, bem danada, ela fica aí em volta, os pensamentos, com os primos que ela teve. Ela representa que pecado? A luxúria? A luxúria. Muito bem, porque As Sete Irmãs, gente, essa peça que o Grupo Humanitas de Teatro apresenta, ela coloca, traz à tona a questão dos sete pecados capitais. Os sete pecados capitais, né? E a irmã Benigna deixa a luxúria bem exposta pra quem quiser ver. E vocês já tiveram um feedback da plateia? Tipo, não acabei descobrindo o meu pecado? Termina o espetáculo e as pessoas saem procurando, cadê a irmã Benigna? Cadê a minha colega? Aí eu chego, ela diz assim, olha, eu sou a irmã Benigna. Cadê a minha best friend? Aí eu diz, ai, eu sou a irmã Glória, porque a irmã Glória, o pecado dela é a gula, que quem faz é o Vitorino Rodrigues, né? Nem podia ser diferente, né? Não tô te chamando de guloso não, Vitorino. É o Júnior que faz a ira, que é a irmã Angélica, né? Que é quem comanda o convento. Então, cada um, são sete mulheres, são sete personalidades, né? Cada uma com a sua. E a irmã Benigna, ela fica caminhando por esse lado, né? Sempre lembrando dos primos, né? Do que ela fazia fora do convento. E ela quer, ela ainda não conseguiu se libertar do que ela viveu lá fora, e ela quer levar isso pra dentro do convento. E as irmãs e as outras ficam horrorizadas. Porque ela, como diz na história, ela põe fogo no parquinho dentro do convento. Bom, eu já vou falar de outras peças, sim. A gente daqui a pouco vai pro nosso segundo bloco. Mas você também atuou como educadora. Sim. Tá, como... Isso é uma pergunta que a gente faz pra todos os educadores que vêm aqui, porque eu acho extremamente importante, inserir a arte cada vez mais dentro das escolas, né? Como que você lida com essa questão? Quais são os seus mecanismos, a sua forma de trabalhar? Você hoje não tá em sala de aula, mas já esteve. É, eu já estive. Fiz parte do programa Mais Educação, que é um programa que trabalha arte, teatro, dança, todas as formas de que a gente possa mostrar a arte. Mas hoje eu não tô, como você falou, não tô na sala de aula, mas todas as escolas que eu já passei, eu sempre quis deixar um pouquinho dessa arte, né? Falar um pouquinho. Eu trabalhei já em várias escolas. Nessas outras escolas eu fazia, era dirigir mesmo os espetáculos, porque a gente sabe, né, Alexandre? Infelizmente, a cultura não é toda escola que insere a cultura e às vezes a gente é até barrado, mas essa escola que eu tô hoje, graças a Deus, as gestoras têm um olhar tão sensível pra questão do teatro, de qualquer arte, né? Que a gente tá sempre levando os ônibus pra os teatros, prestigiando os amigos. Você acha que essa aceitação, pelo menos na sua percepção, pra você, não quer dizer que isso é regra, né? A gente sempre gosta de frisar isso. Ela é mais presente nas escolas públicas ou nas escolas particulares, essa aceitação cultural? Assim, eu acho que as particulares, elas têm mais essa aceitação. Mas o município, eu falo na qualidade educadora de Timon, porque eu trabalho lá, Timon tá com uma visão muito ampla, muito aberta pra cultura, né? Então, a cultura de Timon vem crescendo dentro das escolas, o que eu acho maravilhoso. A gente tem vários projetos pras escolas que falam de teatro, de dança, tem o projeto Beija-Flô em Timon. A gente pode contar um pouco mais e falar do projeto Beija-Flô, que de fato é bem gostosinho mesmo, né? No próximo bloco, pode ser? Pode ser. Depois a gente vai pra um rápido intervalo. Vamos com imagens, daí a arrola, né? Atuando. E daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso programa de cena aberta. Em instância. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se a carapuça lhe acerta, é! Se a carapuça lhe acerta, é! É! Virgem santa, será que eu estou sonhando? Eu não acredito no que eu estou vendo. Meu Deus, é mesmo a irmã do Sina. É o bem que desalpeava aquela santidade toda. Eu sou satisfeita, mas eu não vou deixar a minha espécie. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você que chegou agora, a gente está conversando aqui com a Yarla Ribeiro, que é atriz, diretora também, educadora e tem uma íntima, profunda ligação com o Grupo Humanitas de Teatro. No bloco anterior, a gente falava sobre a questão da inserção de arte, de todas as maneiras que ela puder ser inserida, nas escolas. E aí você me colocava que as escolas particulares, via de regra, tem mais mecanismos para a absorção da cultura, nesse sentido de aceitação, enfim, papapá, tal. Mas que alguns projetos dos municípios e, em especial, o município de Timão, que você faz parte, que você faz parte dos projetos educacionais e culturais, tem tido uma grande relevância. E aí a gente falava do Beja-Flor? Projeto Beja-Flor, que inclusive eu fui aluna desse projeto, tenho o maior orgulho de dizer. Não tem mais. Não tem mais o projeto de existir? Existe um projeto sobre uma nova direção, mas eu fiz parte do primeiro projeto Beja-Flor, foi lá que eu conheci o Júnior Marques, que atualmente é meu diretor, mas foi o meu primeiro professor de teatro. E desde lá a gente criou uma relação de amizade, de companheirismo, que a gente vem construindo ao longo desses anos. Então, o projeto Beja-Flor tem crescido bastante na cidade de Timão, já tem exportado bailarinos que estão aí fora, tem o Pedrinho, que se eu não me engano saiu daqui com oito anos e está lá no Bolshoi, então é maravilhoso. O Pedro, Pedro... Pedro, eu não lembro o nome dele, o sobrenome, mas tem o Pedro, já tem várias outras pessoas que saem. Essa questão do balé Bolshoi, eles têm descoberto muitos talentosos artistas, tanto em Teresina quanto em Timão. Quanto em Timão. Em Timão tem um que foi extremamente, foi uma referência muito grande. Sim, sim. Eu não lembro, mas eu acho que é... Aleph. Aleph, isso. Inclusive, eu fiz teatro com o irmão do Aleph, né, que ele não seguiu carreira, hoje eu sei que ele é nutricionista, né, e ele ficou um bom tempo. Ele ficou um bom tempo fora e vim aqui visitar a família, acho que até hoje está por aí. Está por aí fazendo sucesso na arte cultural. A arte de Timão para o mundo. Vamos voltar às nossas peças, Yarla. Vamos. O que é que teve mais, assim, de bacana? Muita coisa bacana, mas o que a gente podia lembrar? Meu último amor acabou de junto. Não posso sair daqui sem falar de meu último amor. Vai sair porque o Júnior Marques Carrasco puxa a tua orelha. Puxa a minha orelha. Meu último amor, que foi o carro-chefe, né, do Grupo Manitas de Tiago. O Grupo Manitas foi fundado em 2000 e em 2000, o Meu Último Amor, ele estreou e foi um espetáculo muito aceito pelo público, né. Era uma comédia romântica que foi escrita pelo próprio Júnior Marques, que ele arrasa, né, ator, diretor, escritor. Então, foi um projeto muito bonito do Grupo Manitas de Teatro. Professor, né, porque a gente não trabalha só com teatro. Que bom seria se nós pudéssemos fazer só teatro, né. Mas teve Meu Último Amor, que foi sucesso e que é até hoje. Quando a gente bate a saudade, a gente diz, vamos fazer uma apresentação do Meu Último Amor. Aquele elenco inicial tinha o Gil Farias, o Gil, Solange, a Adriana, o João Batista e o Júnior Marques, né. Aí, cada um, teve deles que tomaram rumos diferentes, né, que foi no caso do João, é professor de inglês, né. E acabou mudando para outra cidade. A Solange tirou uma licença maternidade, porque virou mamãe. Depois voltou, mas em outros espetáculos. E logo após, entrou o Aristóteles, né, que está aí trabalhando até hoje. Mas, infelizmente, não está no teatro esses dias. A gente espera que ele volte porque é um grande ator, é maravilhoso, né. E a Adriana Campelo, que está atualmente no Projeto Beija-Flor. Ai, que coisa linda, gente. O que mais do Grupo Humanitas? Tem outras atuações que você fez, que lembre, que não seja exatamente no Humanitas ou no Humanitas, enfim. Tem várias, tem. Eu já trabalhei com a Silmara, né, fiz leitura dramática com a Silmara, Mancha Roxa. Trabalhei também na parte do humor, porque eu tive um professor que ele dizia assim... Eu ia me dar isso aqui, porque tu vai esquecer disso. A Yarla é maravilhosa, não, não vou esquecer. A Yarla é maravilhosa, porque ela tanto trabalha o drama quanto a comédia de quem é. Agora, quando ela mistura tudo. Aí, eu digo, ah, então está ótimo. E aí, a Silmara me indicou para o Dirceu Andrade, fiz show com o Dirceu Andrade, Alegria de Pobre. Alegria de Pobre dura pouco. Dura pouco, infelizmente. Dizem que dura, mas não dura não. E eu fiz esse trabalho com o Dirceu, um trabalho maravilhoso e foi muito bacana. Que, aliás, esse trabalho também deu um gás na tua carreira, não foi? Uma visibilidade bem grande. É, teve sim. O Dirceu é maravilhoso trabalhar com ele. O que eu acho interessante no grupo de vocês, no grupo Munitas, é que vocês se permitem, sem dramas, a fazerem outras possibilidades de trabalho e que entendem que isso não melhora a sua visibilidade, mas não só melhora a sua, mas melhora do grupo também. Então, a gente vê o próprio Vitorino, que trabalha com os grupos dele, trabalha com Munitas. Trabalha com Munitas. Você, que teve essa grande oportunidade também, e por aí vai. E com o próprio grupo do Vitorino Rodrigues, né? Eu já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com o Roger, no grupo Proposta e outras oportunidades. E uma coisa que o Júnior sempre dizia para a gente, gente, quanto mais trabalhos vocês fizerem com outros grupos, vai ser melhor. Porque vocês amadurecem, vocês crescem. Mas ele é um diretor maravilhoso, porque ele diz assim, gente, o quanto que vocês puderem aprender, aprendam. Suguem o máximo que vocês puderem. Porque isso é importante para todo artista, né? Quanto mais se aprende, melhor se sai, né? Bom, vamos ver um pouquinho de O Soldado e a Florista. Vamos sim, falar de O Soldado e a Florista. Terminamos a temporada, que chique. Chique, né? Que estivemos lá no Teatro Torquato Neto, né? Durante todos os domingos de fevereiro, sempre às 5 da tarde. E domingo, aquela tarde chuvosa, mas o teatro estava lotado. Deixou a gente tão feliz, né? E o feedback que as pessoas deixaram para a gente, chamando a gente nas nossas redes. Ah, eu amei o espetáculo, me emocionei. Meu filho adorou, eu quero ir de novo, quero saber quando é que vai ter de novo. Calma, gente. Venha, né? Vem, a gente vem em março para o Teatro 4 de Setembro. Tá, então vamos conferir uns trechinhos. Já já a gente volta para finalizar o programa, cena aberta. Ah, estamos quase lá. Ai, ai. Já que nós chegamos, eu vou descansar um pouquinho, João. Eu estou muito cansada. Aliás, eu estou toda amassada. Nossa, João. Como tem gente aqui, eu quero cantar uma canção. Ah, a Maria vai cantar. Flores, flores, sou a floresta, estou vendendo, quem quer comprar? Ela vende rosas, hortaliças, margaridas, madres silvas, hortelã, jasmin, vem te ver. Senhor, queres, vende? Flores, flores, sou a floresta, estou vendendo, quem quer comprar? Ela é a floresta, seu nome é Maria. Ele é o soltado, seu nome é João. Vem duas flores, assim todo dia. E eu quero é o seu coração. Eu ensinei o super-homem a voar, ensinei o Homem-Aranha a escalar. E um de outra volta comigo, ele aprendeu a dançar. No velho mundo, um dragão eu inventei. E o gigante comigo não tem jeito. Foi então assim que um guerreiro forte eu me tornei. Aí, um belo dia, eu conheci uma menina. Sou eu. Ah, desde esse dia eu guardei a minha espada e plantei uma flor. A flor desabruxou e eu dei pra ela. E ela me deu o seu amor. E nós casamos antes de ontem. E viemos aqui construir um jardim. Ai, uma casa espaçosa com fontes luminosas, com passari, os peixinhos e muitos patinhos. Ah, eu posso te ajudar, Maria. Eu posso fazer um córrego para os peixinhos, um puleiro para os passarinhos. E o mais cuidado comigo. Porque eu sei fazer poção mágica. Ah, poção mágica não. Poção mágica sim. Ela muda como uma poção. Tô de cabeça, tô de ouvido, azia e até má digestão. Mas se ela fica brava, não mexa com ela não. Ela pode não fazer sumir até um batalhão. Baixa a viver um mole de sua poção. A corda Maria bonita Me ajuda a fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Vamos, Maria. Vamos, vamos. Estamos quase chegando na Floresta das Árvores Cantoras. Floresta das Árvores Cantoras? Sabe, quando nós nos casamos, o João me prometeu que me levaria a essa tal floresta E que construiríamos uma casa, um jardim, mais muito. Oh, fecha os olhos, Maria. Bom, linda a peça. A gente tem visto, como você falou, tem escutado muitos feedbacks positivos. Porque crítica é isso, né? Às vezes tá positiva, negativa, mas o importante é que falem. É que falem, né? Que falem pra amadurecer mais. Amadurecer. Mas, assim, qual que é a real mensagem que essa peça, que essa montagem deixa pra você? O Soldado e a Florista, ele vem falando da questão do reflorestamento, né? Das queimadas. A gente sabe que no Brasil existe uma lei, né? Que pune as pessoas que praticam as queimadas. Então, a gente traz esse tema pras pessoas que vão assistir, não só pras crianças, né? Mas pros pais, pros adolescentes, a gente leva pra dentro das escolas essa questão da preservação da natureza, do não fazer queimadas, né? Então, a gente mostra isso de uma forma bem lúdica pras pessoas se identificarem. Quer ver? Espera a próxima temporada e vai curtir. Eu tô até com a folga. Se eu vou sentar lá, sim, tá? Da próxima vez. Programa lindo que a peça tem. E eu queria só, de fato, agradecer sua presença aqui. Venha mais vezes. Chegou no final, já se soltou, já tá... Enfim, né? Deixa o seu recadinho pro público, então. Bom, Alexandra, mais uma vez. Eu que agradeço. Eu não posso terminar de falar do Soldado e a Florista sem dizer que você assina... Ô, meu pai. ...o nosso cenário, Alexandra. Você é muita gente boa aqui também, ó. É, assinou o nosso cenário. É muita gente boa. É uma ficha maravilhosa, né? Show de bola. Eu vou até disponibilizar nas nossas redes sociais. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade que você sempre dá pra o Grupo Humanitas e pra os artistas piauienses. É sempre bom estar aqui no seu programa. A gente se sente super à vontade. E falar de arte e de teatro é maravilhoso. Pronto. Depois você volta também no Pauta Cultural. Gente, a gente vai ficando por aqui com essa edição do programa Sena Aberta. Você já sabe, tem Sena Aberta toda sexta, nove e meia da noite, reprisa aos sábados. Tá no YouTube, Facebook. Fica super fácil pra você acompanhar. E aqui estão as redes sociais do Grupo Humanitas, de teatro e do programa também. A gente se vê no próximo encontro. Correndo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho